Toca, toca pisadinha Toca, toca pisadinha Ela gosta mesmo quando eu toco a pisadinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Mas ela gosta mesmo quando eu toco a pisadinha Mas charada fica louca, pega gatinho do lado Fazendo rebolade, fazendo pinicada Mas charada fica louca, mas fazendo rebolade Fazendo pinicada, fazendo pinicada Toca, toca pisadinha, toca, toca pisadinha Sem quem fica parado quando eu toco a pisadinha Sem quem fica parado quando eu toco a pisadinha Ai, é sucesso novo, hein? É CD novo, velho É Mari, bota pisadinha pra você E quando eu chego no forró, eu assanho as gatinhas Mas ela gosta mesmo quando eu toco a pisadinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Ela desce até o chão, balançando uma bundinha Mas ela fica doida quando eu toco a pisadinha Mas charada fica louca, pega gatinho do lado Fazendo rebolade, fazendo pinicada Mas charada fica louca, pega gatinha do lado É, fazendo rebolade, fazendo pinicada Toca, toca, pisadinha, toca, toca, pisadinha Sem quem fica parado quando eu toco a pisadinha Quando eu toco a pisadinha E toca, toca pisadinha, ninguém fica parado, quando eu toco a pisadinha Vou tocar, toca pisadinha, ninguém fica parado, é sucesso novo, hein? É maribuando pisadinho, o desmante vai renocer A turma daí pior que ele tá com maribuando pisadinho, eu digo, nossa menina É maribuando pisadinho pra você, ai, 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 e se balança, e se balança Olha que eu estou no comando arrebentando os paredão, vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando arrebentando os paredão, vou jogar a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais essa batida, e quando eu toco a galera se anima, é bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão, é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima, é bom demais esse pancadão E quando eu toco todo mundo sai do chão Olha que eu estou no comando arrebentando os paredão, vou jogar a mão pra cima e batendo na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar Olha que eu estou no comando arrebentando os paredão, vou jogar a mão pra cima e batendo na palma da mão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar E é bom demais essa batida, e quando eu toco a galera se anima, é bom demais esse pancadão Mas quando eu toco todo mundo sai do chão, é bom demais essa batida E quando eu toco a galera se anima, é bom demais esse pancadão Quando eu toco a galera se anima, é bom demais esse pancadão Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que eu te amo tanto meu amor, vou ter que atender a mim dar valor Esquece o que o povo está falando, escuta agora quem está tamando Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Mas é que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Mas é que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa no chão e não em mim Olha que eu te amo tanto meu amor Vou ter que aprender a me dar valor Esquece o que o povo está falando Escuta agora que eu estou também Esquece o que o povo está falando Escuta agora que eu estou te amando Pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Olha que pisa, pisa, pisa bem devagarinho Ele pisou no chão, e não em mim Para mais sucesso Ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, ramos, sai meu gulzinho Ei, novinha, venha sair, dá um rolé Passar no bar das primas e depois Pereguedé O nome dele é Wesley Cd, gravando tudo, hein? Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com a garrafa de cerveja, ré de leibu na mão As novinha passam, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com a garrafa de cerveja, ré de leibu na mão As novinha passam, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Mas é porque ela não sabe, que eu sou raparigueiro Eu sou desmatelado, sou o chefe do porteiro Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, ramos, sai meu gulzinho Ei, novinha, ramos, sai da rolé Passa no bar das primas e depois Pereguedé Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, ramos, sai meu gulzinho Ei, novinha, venha sair da rolé Passa no bar das primas e depois Pereguedé Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com a garrafa de cerveja, ré de leibu na mão As novinha passam, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Eu vou chegando na festa, na malha curtição Com a garrafa de cerveja, ré de leibu na mão As novinhas passam, bailando pra mim Requebrando e rebolando, parece que tá afim Mas é porque ela não sabe, que eu sou raparigueiro Eu sou desmatelado, sou o chefe do porteiro Porque ela não sabe, que eu sou raparigueiro Eu sou desmatelado, sou o chefe do porteiro Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, ramos, sai meu gulzinho Ei, novinha, venha sair do rolê Passa no bar das finas e depois Fereguete Eu disse, ei, novinha, sei que tu tá afim Ei, novinha, ramos, sai meu gulzinho Ei, novinha, venha sair do rolê Passa no bar das finas e depois Fereguete O nome dele é Wesley de CD Gravando tudo, hein Ris, 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 ris Ris, ris, ris Ris, 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 ris 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 Ris, ris Ris, ris Tô chegando ali com força, hein Quando eu quero entender meu peru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru Já se mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Vai levantar, tem que fazer gulú Aí eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulu, gulu, gulu Vou pegar meu peru Gulu, gulu, gulu Olha ele aí Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Ai, gulú, pra mim O meu peru tem um barco grande E o pescoço comprido demais Quando eu empurro o meu peru pra frente O bicho doido ele só vai atrás Pronto, quero entender meu peru Ele não sai do que tal da vizinha Procurei tanto, cadê meu peru Já se mandou, ele não tá aqui O meu peru só me dá trabalho Vai levantar, tem que fazer gulú Por isso eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu E olha ele aí Gulu, gulu, gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Ai, gulú, pra mim O meu peru tem um barco grande E o pescoço comprido demais Quando eu empurro o meu peru pra frente O bicho doido ele só vai pra trás O meu peru só me dá trabalho Pra levantar, tem que fazer gulú Ai, eu chamo a mulherada Vem me ajudar pra prender meu peru Gulu, 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 gulu Pega meu peru Gulu, gulu, gulu Olha ele aí Gulu, gulu, gulu Ô, pega meu peru Gulu, gulu, gulu Ai, gulú, pra mim Gulu, gulu, gulu Ô, pega meu peru Se inscreva no canal 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 E... E... Se inscreva no canal E... E... Se... E... 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 O nego quer que tu quer, nego quer que tu quer Todo dia eu passo, tu tá nesse cabaré O nego quer que tu quer, nego quer que tu quer Escava tão tudo doido atrás dessa mulher Mas o nego quer que tu quer, nego quer que tu quer Todo dia eu passo, tu tá nesse cabaré O nego quer que tu quer, nego quer que tu quer Escava tão tudo doido atrás dessa mulher Ô nega, tu se prepara, nega, eu vou te mostrar Os cavar pode ser valente, comigo vai se ferrar O teto vai desabar, que nico vai girar O cavar que é da peneira e a perna da vai doar Ô nega, eu quero que tu quer, nega, eu quero que tu quer Outro do dia eu passo, tu tá nesse cavaré Nega, eu quero que tu quer, nega, eu quero que tu quer Escapa, tão tudo doido atrás dessa mulher Ô nega, tu se prepara, nega, eu vou te mostrar Os cavar pode ser valente, comigo vai se ferrar O teto vai desabar, que nico vai girar O cavar que é da peneira e a perna da vai doar Ô nega, eu quero que tu quer, nega, eu quero que tu quer Outro do dia eu passo, tu tá nesse cavaré Nega, eu quero que tu quer, nega, eu quero que tu quer Escapa, tão tudo doido atrás dessa mulher Mas o nega, eu quero que tu quer, quer que tu quer Outro do dia eu passo, tu tá nesse cavaré Nega, eu quero que tu quer, nega, eu quero que tu quer Escapa, tão tudo doido atrás dessa mulher É Serenor, eu morri muito pisadinha, vé O nome dele é OECD, gravando tudo, hein? Só tomando pinga, só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz Só tomando pinga, só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz É só tomando pinga, só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz É só tomando pinga, só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz É só tomando pinga, só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz E por favor, me deixava em paz que eu não te quero mais Tenho carro e tenho grana, tenho iate e muito mais Agora vem aqui, por favor, presta atenção Toda vida que eu queria, tô na tal da ostentação É só tomando pinga ou só tomando mer Quando eu não tinha nada, tu me achava um mané Agora eu enriquei e não te quero mais Tô pegando tuas amigas e tu não me deixava em paz É música nova, hein? É Maribone Pizadinho, velho O nome dele é OECN, gravando tudo, hein? Bora mais sucesso! Chama Capuçu! 8, 8, 9, 9, 3, 5, 5, 7, 2, 9, 8, 1, 5, 2, 4, 8, 5, 1 Quando se vem lourinha ou vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera vai gostar Ou vem lourinha ou vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera vai gostar E ela é demais, ela mostra o requebrado Ela não tem vergonha, só quer saber de dançar Enquanto ela dança, eu não fico parado Vou cair na gandaia, quero saber de farra Ela chega no bar, ela me pede uma cerveja Passa de craia, curta e Maribone vai gostar Ou vem lourinha ou vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera vai gostar Ou vem lourinha ou vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera vai gostar Quando se quer lá é demais, ela mostra o requebrado Ela não tem vergonha, só quer saber de dançar Enquanto ela dança, eu não fico parado Vou cair na gandaia, quero saber de farra Ela chega no bar, ela me pede uma cerveja Passa de saia, curta e Maribone vai gostar Ou vem lourinha ou vem pra cá Mostra seu requebrado que a galera vai gostar Vem lourinha ou vem pra cá, mostra seu requebrado que a galera vai gostar Vem lourinha ou vem pra cá, mostra seu requebrado que a galera vai gostar Vem lourinha ou vem pra cá, mostra seu requebrado que a galera vai gostar